Salve rapaziada, firmão no pipão, vídeo novo no canal. Rapaziada, primeiramente, quero agradecer a todos aí, mano, que deixaram uma mensagem de conforto no vídeo anterior, beleza? Muito obrigado, agradeço de coração a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Fechou rapaziada? Muito bacana, mano, isso é louco. Graças a Deus, Deus tem confortado bastante, mano, o meu coração e eu tô bem melhor. Fechou rapaziada? No vídeo de hoje, eu tô indo soltar um pipão rabiolugo. Esse aqui, ó, já fazia um tempão, mano, que eu não mandava um pipão rabiolugo pro alto, certo? Vou ali, mandar ali pro alto com esse rabiolão. Fechou, ó, plástico solar, certo? Aqui tá com 112 metros de rabiola, fechou? O pipão tem 70 centímetros, bambu, bambu. Beleza rapaziada? E mano, mais uma coisa, tá vendo essas pipas aqui, ó? Tudo brite de 70 centímetros. Eu tô pensando em rifar todas essas pipas aqui, mano. Aqui tem um total de 80 pipas. Tem umas aqui, ó, que eu preciso cortar a bainha ainda. Então, eu tô pensando em fazer uma rifa, mano. Quero saber de vocês aí, se vocês querem, se vocês vão participar. Fechou rapaziada? Então, mano, comenta aí embaixo aí, se vocês vão querer participar. Pra mim ter uma noção, ter uma base. Pra dar essa força aí pra mim, mano. O valor de cada número, acho que não vai passar de 20 reais, mano. Tô pensando em 15 reais cada número. Mais ou menos isso daí, certo? É um valor acessível pra todo mundo. E pela quantidade de pipa que vai aqui, mano. Só pipa top, rapaziada. Vou mostrar todas depois com calma. Gravar um vídeo só mostrando elas. E ler todas as pipas feitas no capricho, mano. Com muito amor e carinho. E é isso, mano. Comenta aí embaixo aí, quem vai querer participar aqui. Eu vou pensar no esquema que eu vou fazer. Em breve eu vou estar divulgando pra vocês. Demorou? Já pensou, mano? Você aí ganhando 80 pipas. 80 britão desse daqui, ó. Pra brincar de X. Você é louco. Top, mano. Certo? Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Tô indo lá, ó. Soltar o pipão. Mandar pro alto. Acompanha o vídeo aí. É nóis. Rapaziada, ó. Cheguei aqui no local. Vou mandar pro alto, hein. Vamos que vamos. Vem, tá fraquinho, mano. Tá doidão. Bora mandar pro alto, pipão. Vem, tá fraquinho, mano. Rapaziada, tá aí. Minha febeu nos dão. Vamos lá. Vamos lá. Esperar pegar a altura agora para poder largar. Bonito, hein, mano? Fazia tempo que eu não soltava um desse aqui. Depois que meu pai se foi, mano. Esperar pegar bastante a altura para poder liberar a raviola subindo. Esperar pegar mais a altura para não enroscar lá no coqueiro lá e soltar. Olha que está jogando um travasso. Se voltar aqui vai direto para o coqueiro. Patiência, hein? Ela queria subir. Está bem na reta do outro coqueiro ali. Simão. 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 rapaz, ela tá pegando altura só que eu soltar vai direto pra árvore eu acho soltar pra ver, soltei a rabiola subindo, tomara que não vai pra árvore soltar pra árvore soltar pra árvore soltar pra árvore Rapaziada, o pão rabeludo tá no alto O vento tá bem fraquinho, mano Caraca, pra mandar essa rabiola no meio dessas árvores aí O bagulho foi louco, hein rapaziada Vem maria, mano Mas é isso, mano 112 metros de rabiola Mas a rabiola é muito junta pra ela ficar aparecendo bastante no alto A pipa ficou meio pesadão, tá ligado? Mas quando mandar bastante linha Ali vai dar pra dar uma adbicada da hora Beleza? Esperar pegar uma forcinha da hora aqui Já já eu volto com vocês aí mostrando pipa adbicando Fechou? É nóis Ó, rapaziada, o pão rabeludo aí, ó Ó a rabiolona Ó Rabiolão da figa, mano Vê se nós achamos o finalzinho aí Finalzinho da rabiola Demorou? 112 metrão Sumiu Rapaziada, tenta dar uma adbicada com esse monstro aqui, mano Deixa o bagulho descendo, rapaziada Se descer retão não volta não, hein, mano Pegar o peso da rabiola toda não volta mais não Ó, agora aliviou o peso, ó Tá levinho, ó Dá até pra fazer desenho no alto com a rabiola, ó Da hora Mas tá um chumbo Pesado Devia ter feito a rabiola espaçadona Até o começo dela, bem espaçadona Mas tá aí, mano Show Morou, rapaziada? Brincar mais um pouco aqui Já já vou tirar ele do alto Vou ir pra casa almoçar Fechou? É nóis Então é isso, rapaziada Vou tirar o pipão rabioludo do alto aqui Certo? E é nóis Desde já, quem gostou do vídeo Já vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Inscreva-se Ative o sininho E é nóis Tamo junto Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal